Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número cento e vinte e seis do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Caféu e aqui na bancada comigo, Kleber Santos, consultor. Bem-vindo, Kleber, bom dia pra você. Bom dia, Caféu, bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Jornalista João Jabur, bom dia, Jabur. Bom dia, Caféu, bom dia a toda a nossa grande audiência. Também conosco, Ricardo Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje, o presidente da Câmara, vereador reeleito, o segundo mais bem votado da cidade, Júnior Rodrigues. Bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Passou a atenção das eleições, tranquilo? Abaixou agora, calma um pouco. A adrenalina estava lá, né, Júnior? Estava. Falando em eleições, pra gente dar uma esquentada aqui, como é que você viu esse pleito? Você que certamente percorreu aí os quatro cantos da cidade, o que você entende que levou aí a reeleição da Sueli e, claro, e também a validação do seu nome pra mais um mandato? Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade e os 6.432, né, comigo 33 votos, que nós tivemos na cidade. É uma votação expressiva que a gente tem que agradecer a Deus e a população por confiar novamente essa votação. Então, saí de 1.300 votos pra ter quase 6.500 votos, ou mais, sim, subimos aí 5.200 votos. 5.200 votos, aproximadamente. Então, primeiramente, agradecer a população que nos confiou novamente esse voto, essa missão na Câmara Municipal. Foi uma eleição difícil, diferente da outra passada. Essa eleição nós tivemos, eu falo que o vereador ali não tem que prometer nada, mas ele tem que mostrar aquilo que ele fez. Eu fiz questão de mostrar, fiz duas vezes prestação de contas, jornalzinho, ainda, por mais que a gente está na área tecnológica, né, Cleber? Mas eu fiz questão de mostrar no jornal aquilo que foi feito, aquilo que nós pleiteamos, aquilo que nós corremos atrás e aquilo que nós conseguimos avançar na cidade. Mas, referente à eleição da, à reeleição da prefeita, é algo que já vinha se falando através da pesquisa. Mas, muitos acabaram não acreditando na pesquisa, tentaram descredibilizar a pesquisa. Lógico que a melhor pesquisa é a urna, depois de aberta, mas já havia sendo colocado a respeito da porcentagem que a prefeita tinha. Lógico que caiu um pouco, 3, 4% tem a margem de erro, mas também por conta do período que estava, aquela febre, aquela situação da falta de água que continua, lógico, mas estava batendo a porta da eleição. Mas, não ficou muito fora daquilo que estava apontando nas pesquisas. E, algo que o Cleber fala muito, gostaria de deixar aqui, é a respeito de como que a população enxerga a pessoa que está na direção da cidade. Muitos preferem deixar como está, do que trocar algo que possa ser pior. Então, a população, ela tem um pouco a sua mente nesse sentido. Muitos já conheciam a gestão da prefeita Suellen, muitos sabem como que ela estava governando, dos avanços e também dos problemas. Mas, fica aquela dúvida, eu prefiro continuar com a prefeita do que trocar por algo que eu não sei o que vai vir pela frente. Ou algo que eu já tive a experiência e essa experiência foi amarga. Então, o Cleber sempre vinha falando muito isso, pelo menos nas vezes que a gente conversava, e isso é algo que a gente sentiu muito na pele, João. A população, ela fica naquela situação, eu vou continuar como está, para mim está melhorando, eu já sei como que é esse governo, ou eu vou trocar e ele pode 100% piorar, ou trazer algo que eu já tive um gosto amargo. Sem contar, que a gente já debateu aqui, Jabur e Kleber, que os opositores também não fizeram um contraponto, ao ponto do eleitor dizer, olha, isso está assim e pode virar assado. Então, ficou um pouco, a gente analisou aqui com dois especialistas também os planos de governo muito parecidos. Acho que essa é a leitura, né, Jabur? E o Kleber sempre colocou aqui, que era quase que um referendo. Gostei ou não gostei. E a maior parte dos eleitores acabou optando pela continuidade dela. É, Café, e tem um outro olhar aí que eu tenho pensado e tenho até tentado refletir um pouco mais profundamente sobre ele, o Kleber pode certamente ajudar nisso, é que de uns tempos para cá, e não é dessa eleição, os fatos perderam importância, perderam peso em relação às narrativas, Kleber Júnior. Os fatos parecem que não tem mais o mesmo peso que tinha no passado. Mas sim a narrativa e o identitarismo, com quem eu me identifico mais. Haja vista que nós temos aqui uma crise de água muito forte e a prefeita não sofreu com isso. Em São Paulo tem até um paralelo, né, uma crise de fornecimento de energia elétrica e o prefeito atual, o Nunes, candidato à reeleição, larga na frente e é favoritíssimo para vencer a eleição. Ele perdeu, nós vamos falar daqui a pouco, né, ele, por conta do apagão lá, ele perdeu quatro pontos percentuais só. Isso, isso. E o pior, e o detalhe, não foi para o Boulos. É isso mesmo. Exato, não foi para o Boulos. O Boulos ficou o mesmo percentual. Porque aí entra, então, o que eu acabei de colocar, o identitarismo. Acho que isso está muito forte e merece mais análise e mais aprofundamento. As pessoas votem quem elas se identificam. Nós tivemos, sim, campanhas fracas dos opositores à prefeita, mas a Suelen tem algo, ou vários aspectos de muita força em relação à identificação, à sintonia com o eleitorado, né, a questão evangélica, a questão de ser mulher, de ser negra, de ser boa comunicadora e etc, etc. E com isso os fatos acabam ficando em segundo plano. E algumas pessoas acabam não acreditando naquilo, né, ou a bolha, né, e aí a gente tem que também entender, porque há um ledo engano de quem vive da política, de que lá na Câmara Municipal eu fiz uma crítica contundente e está ressoando na cidade inteira, né. O grosso da população, se você perguntar como é que está a estação de tratamento de esgoto, não sabe. E não quer saber. E não quer saber, entendeu? Então, e a gente tem também, né, e desculpe ter te cortado, mas para você encaminhar a pergunta para ele, tem o lado também daquilo que a gente sempre também interpretou, que tem uma parte do eleitorado que é para o seu bem-estar pessoal, né, não tem essa questão do coletivo, né. Então, se mexer na minha previdência privada, ou na minha previdência, eu não voto no cara. Puxa, mas uma reforma da previdência, todo mundo fizer um sacrifício, é melhor para o país. Não, comigo não mexe, né. Se eu tenho asfalto na frente da minha casa, puxa, legal, se eu não tenho, e aí a crítica mais forte vem quando tenta usar um serviço público que não está contento, né. Quando está contento, de novo, ele valida. Eu acho que é um pouco por aí. Mas se eu encaminhar uma pergunta aí para o... Isso, tem todos esses fenômenos. Mas a pergunta, mais diretamente para o Júnior, é, eu queria entender um pouco melhor esse salto enorme que você teve de votos de uma eleição para outra, quatro anos apenas, de mil e trezentos, né, para seis mil, quatrocentos e tantos votos. O que é que você fez de diferente nesse período todo e mesmo na campanha, Júnior? Ô, João, eu, assim, a presidência da Câmara Municipal... Só fazendo um adendo aí, desculpe interromper, mas o fato dele ter impresso o jornalzinho dele no Jornal da Cidade, certamente isso foi um fator decisivo para a vitória dele. Eu ia dar um gancho disso que, olha lá, tá vendo o Jambor, ele acabou de valorizar o jornal impresso, aí tem gente querendo que acabe. Não, tem muita força ainda. Mas, é, acho que as frentes de trabalho, é, foram frentes que, lógico, sempre conversando com o meu grupo, é, político, né, as pessoas que estão ao meu lado, mas eu procurei, João, ser muito presente, é, eu acho que, assim, a imprensa sabe disso, é, a minha família entende muito isso, eu acordo cedo, é, perco só para o café, eu que ele acorda às quatro e meia, eu acordo às cinco, mas eu acordo às cinco da manhã e, e até a meia-noite, praticamente, você vive muito a política. Então, você estar presente no bairro, é, acumulando essa função de estar vereador, estar presente da Câmara, é muito puxado, não é fácil. Então, você tem que, é, você tem que fazer essa função de estar presente, é, na rua, sendo vereador, fiscalizando, percorrendo UPA, cobrando, e eu não perdi essa característica de estar presente na, nos problemas da cidade e na rua. A população sabe disso, eu sempre estive presente. E na presidência da Câmara Municipal, eu sempre fui o primeiro, um dos primeiros a chegar na Câmara, os funcionários sabem disso, e sempre fui um dos últimos a sair. Então, eu sempre estive presente nas reuniões, nas, é, nas sessões, é, eu, eu, eu acho que essa presença, é, foi fundamental. E mostrando para a população que o problema existe, por causa de dificuldades, existe, mas eu sempre procurei também ir atrás da solução. Quantas vezes fui para São Paulo, é, quando se tratava de vaga de UTI, eu ia lá, não é função, é, do vereador, é, resolver a falta de leito, mas é a função dele também cobrar e tentar achar a solução. Então, quantas vezes eu fui para São Paulo tentar resolver, quantas vezes eu bati nas portas dos deputados, quantas vezes, então, acho que essa presença de você procurar, é, a solução, é algo que a população identificou. Não fui a pessoa que ficou sentado no ar-condicionado, é, três anos e dez meses, não, mas eu saí a campo e procurei tentar resolver muitas vezes o problema. Você, nesse período, como vereador e presidente da Câmara, viveu exclusivamente da política. Exato, eu tenho... Eu acho que esse é outro também fator importante a colocar, porque o cargo no legislativo municipal não exige exclusividade, né? E quando você tem que dividir tarefas, é, você perde um pouco o foco. Eu acho que o Júnior tem também esse, esse viés, né, Cleber? É, 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 é importante isso, né? Com certeza. O João colocou aqui a questão do identitarismo, né? Que é essa questão de identidade. É, quando faz isso, quando o candidato que está no cargo, ele mantém esse relacionamento, seja, prestando conta, porque o que tem que fazer quem está no governo é prestar conta, é mostrar o que está fazendo para, é aprovado ou não é aprovado. Então, esse é um fator muito importante. Outra coisa interessante, que é a questão dessa identidade, é o seguinte, hoje, a gente bate muito nisso aqui no programa, que não é fazer propaganda das qualidades, da experiência, do currículo, né? E sempre na época da eleição só, é o que tem acontecido bastante. Agora, quando se cria uma identidade, um alinhamento do candidato com a população, quando se cria uma conexão, essa identidade, ó, ele acredita no que eu acredito, eu tenho os meus valores, então, aí acontece um sentimento de pertencimento, Caféu, de lealdade até. Então, pode ter, acontecer o que acontecer. Então, naquele, acontece o que possa acontecer, o eleitor, ele está junto com aquele candidato, ele fica junto com quem, ele se identifica, na verdade. O voto é pessoal. Até para a gente confirmar aquelas teorias que você trazia aqui, né, pela ciência, vamos pensar assim, ó, eu vou citar um nome até para fazer um contraponto, né? O Júnior teve essa questão institucional da Câmara e, ao mesmo tempo, um pouco antes, ele tinha causas importantes, presença ali nas UPAs, etc. Então, mostrou esse viés. O Locadora foi na mesma linha. O Locadora tem um nicho dele, né? Eu não sei qual o peso dos evangélicos com você, ô Júnior. Nesse caso, você, o que você avalia aí? Eu, olha, eu, você vê, a região que eu moro, região que eu moro, eu saí, eu saí da minha região com praticamente 1.400 votos. Foi lá naquela, no seu entorno, né? Em torno da região da Nova Esperança. Quer dizer, a mesma votação da outra vez. A votação que eu tive da outra vez, eu saí do bairro. Agora, o restante foi pulverizado pela cidade toda. Então, perfeito. Até, principalmente, na Zona Sul, tive bastante voto também. E aí, vai na outra linha que você... Ele manteve o geográfico dele... E ampliou. E ampliou. Então, ele manteve a base do geográfico e ampliou. Essa é uma das... Então, Locadora foi nessa mesmo. Marcelo Afonso, na minha visão, mesmo nicho, mesmo encaminhamento. Borgo, jamais ideológico. Isso. E aí, vai naquela linha... Identidade. Naquela linha que você coloca, né? Exatamente. Segala, nicho. E um olhar do todo pra ele, né? Olha, capacidade, me representa. Seriedade. Seriedade. Então, é importante a gente pontuar, né? E tem alguns casos que, de primeira viagem, que... O caso do Maldonado, né? Que teve mais de 4 mil votos, né? O Maldonado. Se não me engano, por aí. Dá uma checada depois aí, se você tiver. Mas é alguém que chega também... 3, 380. Que é uma votação pra primeira... Pra primeira vez. E aí, nesse caso, é o bicho. Lembra que você sempre coloca... Sem dúvida. No caso dele, bem nos evangélicos mesmo. É temático, né? É temático. Então, eu acho que... Até pra gente entender. E quem pleiteia, né, Jabur, daqui 4 anos, tentar entender essa métrica, né? Você não precisa ser vereador pra entender isso. A ciência já aponta pra isso. E quem conseguiu identificar como é que é isso, dosa as coisas, discute a cidade e ao mesmo tempo tem o reconhecimento do eleitor, né? Eu entrei em alguns nichos que eu não tinha, igual na... Sou evangélico, então tem um público cristão que eu tenho... Acabo tendo esse voto do público cristão. Mas ele é muito dividido, não dá pra depender só dele. Não dá, não dá. É com vários candidatos, né? Não dá. E eleitos. Eleitos, então você tem. Aí eu tive, acho que até mando um abraço aqui pro pessoal do agronegócio. Eu tive uma votação também no público do agronegócio. Até porque a minha filha faz... Ela pratica hipismo, ela tá na prova dos três tambores. Então você tem... É um público que eu não tinha na eleição passada. E é um público também que eu acabei entrando. Eu tenho um carinho, tenho uma simpatia com o público do agro. E também até por conta da presidência, Caféu. Eu tive um público que eu frequentei mais. E por conta da desburocratização da cidade, o empresariado. Então a presidência também te dá essas possibilidades. Você fez um relacionamento aí. Esse relacionamento. E trabalhar pela causa dos empresários. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro prefeito do nosso Distrito 3, né? Quem que é o prefeito do Distrito 3? Jurandir Posca. Tá sempre aqui presente também, mandando mensagem. O Kleber, no caso da Estela, que foi a mais bem votada. E ela foi muito combativa. Então aí também tem o lance da identidade com ela. No lado oposto, fazendo um contraponto ao governo municipal. Não é isso? Essa é a leitura também. Perfeito, perfeito. Além da questão ideológica, no caso da Estela, ela acabou canalizando a oposição. De uma maneira bastante forte. Ela passou a ser uma voz daqueles que criticam. Porque o... Que o Borgo foi um pouco nessa linha também. Nessa linha também. Os dois. Porque vereador não é igual o prefeito. O prefeito precisa de uma votação muito grande. O vereador é um nicho. É uma quantidade pequena. E aí, no caso dela, teve 7 mil e lá vai fumaça, né? Então, mas eu digo assim, é uma quantidade pequena em relação à grandiosidade do colégio eleitoral. Então, se você olhar a quantidade de pessoas que tem em Bauru, a população, a quantidade de eleitores, é uma percentagem que com certeza tem uma percentagem descontente. Uma percentagem contente. É matemática. É que analisa. Quer dizer, um prefeito precisou de 90 mil votos e um vereador com 3 mil votos, dependendo da legenda, entrou. Por isso que o candidato a vereador não tem que se preocupar em agradar todo mundo. Em querer voto de todo mundo. Ele tem... Qual é a... Com quem que ele se identifica? Voltando ao que o João falou. A identidade dele é com quem? Os que se identificam com ele, votam nele. Agora, Júnior, você já declarou que não pretende concorrer à presidência da mesa, né? E você comporia para fazer parte da mesa, o que você tem visto? Nós temos visto também uma articulação muito forte de alguns, o próprio Maldonado, que está chegando agora. Mas quem tem colocado mais a evidência é o Marcelo Afonso, né? E a gente tem uma experiência, né, Jabur, que quem começa muito antes não leva no dia, né? Porque essa coisa não é fácil. Qual é a tua leitura aí dessa composição para comandar nos próximos dois anos a Câmara? Lembrando, né, que é uma grande empresa, né? Você tem um orçamento de 30 milhões lá, não é isso? Quantos funcionários? Quase 130 funcionários. A pessoa pensa que vai lá só para comandar as reuniões, mas ele tem todo um trabalho administrativo, tem que tomar decisões, tem problema com o tribunal de contas, quer dizer, é um... Tem o ônus e o bônus aí, né? Exato. A Câmara Municipal, ela não é só você presidir a sessão de segunda-feira ou participar de inauguração ou de eventos, não. Então, é isso que você falou, é você se dedicar. Eu fiz isso, eu vivi praticamente dois anos para a Câmara Municipal, para a cidade. Nesses dois anos que eu estou à frente da Câmara Municipal, você tem que deixar a família muitas vezes de lado para você conseguir fazer o trabalho correto. você chegar cedo e sair tarde, igual você falou, um orçamento de 30 milhões, 130 funcionários. Eu tive que abrir mão da empresa que eu tenho com meu pai, praticamente ele tocar sozinho, porque se você tiver, Caféu, qualquer erro de um funcionário, às vezes, mandar uma informação errada para o tribunal de contas, você coloca em jogo todos os seus bens. Você perde aquilo que você conquistou durante a sua vida, você perde no tribunal de contas, porque você é ordenador de despesas, então, não é só a função do vereador, não. É a função de você perder e colocar em jogo tudo aquilo que você conquistou. Então, você vive e tem que viver para a Câmara Municipal. Não tem como você ter outro trabalho. Então, ah, vou ser presidente da Câmara, tem minha empresa lá, vou só de vez em quando. Não, esquece, abre mão de tudo que você tem para viver a função de vereador e de presidente. Então, foi isso que eu fiz. Não pretendo realmente disputar, não está no... Não, é isso que você falou, é você se dedicar. Eu fiz isso, eu vivi praticamente dois anos para a Câmara Municipal, para a cidade. Nesses dois anos que eu estou à frente da Câmara Municipal, você tem que deixar a família muitas vezes de lado para você conseguir fazer o trabalho correto. Você chegar cedo e sair tarde, igual você falou, um orçamento de 30 milhões, 130 funcionários. Eu tive que abrir mão da empresa que eu tenho com meu pai, praticamente ele tocar sozinho, porque se você tiver, Caféu, qualquer erro de um funcionário, às vezes, mandar uma informação errada para o Tribunal de Contas, você coloca em jogo todos os seus bens. Você perde aquilo que você conquistou durante a sua vida. Você perde no Tribunal de Contas, porque você é ordenador de despesas. Então, não é só a função do vereador, não. É a função de você perder e colocar em jogo tudo aquilo que você conquistou. Então, você vive e tem que viver para a Câmara Municipal. Não tem como você ter outro trabalho. Então, ah, vou ser presidente da Câmara, tem minha empresa lá, vou só de vez em quando. Não, esquece. Abre mão de tudo que você tem para viver a função de vereador e de presidente. Então, foi isso que eu fiz. Não pretendo realmente disputar, não está nos meus planos, até porque a minha segunda filha vai nascer, minha esposa está de nove meses, então pode nascer a qualquer momento. Então, eu tenho que dar uma atenção para a minha casa. Vou estar na rua, vou estar vereador, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Mas eu preciso dedicar um pouco mais de tempo nessa questão do mandato. Porque se você não ficar na rua, a população sente falta. A população te liga, quer você presente, quer você lá. E quantas vezes você tem que estar lá, sai correndo, sai da Câmara, está atendendo o funcionário, está atendendo os problemas, está no Tribunal de Contas, está fazendo aquela parte administrativa. Então, sobrecarrega demais. Mas eu gosto, gosto disso, mas eu acho que tem 20 vereadores aí, alguns novos, outros que já estão, que querem passar por essa experiência. Eu acho que faz parte, é necessário. Então, não está nos meus planos disputar ou estar na mesa nesses próximos dois primeiros anos do mandato, não. Jabu? A propósito dessa ainda, dessa discussão de poder na Câmara, de eleição da mesa, eu acho que a gente vai ter que prestar atenção em uma pessoa que ganhou a eleição agora, que já esteve na Câmara e que é considerado um animal político, no bom sentido. Sandro Bussola. Sandro Bussola. Aliás, que tem muito a ver com o Júnior. Cria dele aqui, o Júnior. Porque o Júnior foi assessor do Sandro, o Júnior andou um tempo estremecido com o Sandro, pelo que consta. Agora me parece que voltaram a conversar. Não teve aquele almoço que o jornal colocou, tá? Que o Filipe não teve. O Bussola mandou aqui, ó, não teve. Não teve, né, Júnior? Não, não teve. Mandar o que ele... Tá, mas foi jantar, então. Não, não teve. Vou mandar aqui um abraço pro Sandro, é... Deixa eu só complementar, então. Você pode mandar um abraço, mas eu queria saber a sua relação com ele, em primeiro lugar, como é que está, e o papel dele aí. O Sandro, inclusive, é um potencial candidato... Que já foi presidente da Câmara. A presidência, né? Embora não vá botar a cara agora, porque a eleição de presidência da Câmara se decide, não é nem na véspera, é no dia, né? Algumas horas antes. Júnior, Sandro Bussola, faz uma análise dessa pessoa que você conhece bem. Não, o Sandro, já mandei um abraço aqui pra ele, pra toda a família. É uma pessoa que eu tenho um respeito, aprendi muito com o Sandro durante o período que eu estive na Câmara Hospital como assessor, como chefe de gabinete. me deu oportunidade. Então, primeiramente, a gente tem que ser grato às pessoas que nos ensinam e que nos abrem muitos caminhos. O Sandro abriu a porta pra mim da política, então, eu sou grato a ele por isso. Mas é uma pessoa que tem totalmente, tem perfil, tem condição, está voltando pro cenário político, né? Por conta da última eleição, quando saiu candidato a prefeito. Eu saí candidato a vereador e naquela oportunidade, depois, ele foi ser assessor de deputado, foi traçar a sua vida mais na questão do Estado. Mas, quando você vai por um caminho, né? Ele foi pro caminho mais do Estado, a gente perdeu um pouco a relação naquele momento, mas não teve o almoço, não teve o jantar, mas a gente já se encontrou várias vezes, tanto na igreja, quanto pela cidade de Bauru. E a relação entre eu e Sandro é ótima. A gente se fala aí praticamente toda semana, porque a gente tem essa afinidade, mesmo os mesmos ideais da questão de igreja, defende as mesmas bandeiras. Mesma aliança política? Mesma aliança política. Então, a gente tem relação. Tem os deputados da igreja, o Cezinho, o Zé, que temos essa relação. Não obstante o Bussola ter flertado com o PL do Capitão Augusto, eu estive numa reunião em que ele era voz ali junto com o Capitão Augusto, estava definindo até pré-candidatos, e depois ele teve uma ruptura com o Clão Augusto e acabou voltando e aí se aproximou. Ele não só flertou como esteve no PL, ele foi assessor do deputado. Então, a sugestão, já que tem um ambiente lá do café com política lá no Jornal da Cidade, você leva o Juninho e o Bussola a dar um café e o castigo da paz, lá dá tudo certo. Não, está tudo em paz. Já fumaram o castigo. Quem falou que teve o almoço só precisa agora pagar a sobremesa, mas não teve. Olha, é Fleury, é Fleury. Quem disse, quem falou do almoço agora vai ter que pagar o almoço que não teve. Mas em São Paulo a coisa está esquentando. E lá, né, Kleber, mais ou menos como era previsto, né, o nível de rejeição que era do Marçal canalizou em parte para o Nunes, né, teve também a manutenção da rejeição do Boulos e a distância entre os dois, né. Eu gosto de comparar mesmo as pesquisas, né. O Datafolha, um pouco antes, aponta uma diferença expressiva entre os dois e ontem, mesmo com o apagão, o Nunes perde só quatro pontos. E o que é curioso, né, o Boulos não subiu um ponto percentual, né. Exato, Café, o Datafolha de ontem deu aqui Nunes com 51% e Boulos com 33%. Então, olha, faltando aí nove dias para a votação... É um colégio eleitoral de mais de oito milhões. Mais de oito milhões. Então, dificilmente... Estamos falando de quase um milhão de votos diferentes. É muito voto. Então, dificilmente, na minha opinião, vai mudar o resultado em São Paulo. 86% dos eleitores disseram na pesquisa que já estão decididos Quer dizer, só 14% mudaria. Exatamente. Então, já estão decididos. Quer dizer, não muda mais. Para o Boulos vencer, ele teria que conquistar o voto de todos os indecisos, dos brancos e nulos... E reduzir a rejeição. E ainda tirar voto do Ricardo Nunes. E tirar a rejeição dele, né. Exato. Então, assim, o estrago que o apagão podia fazer, já fez. Agora, a dificuldade do Boulos realmente é a rejeição. Então, 66% dos homens não votam no Boulos. 66% exatamente. Ele cresceu um pouquinho no público mais jovem, né, o Boulos? Mas que empata com o Ricardo Nunes. Então, aquela imagem de invasor permanece. Então, os eleitores consideram um risco votar no Boulos. E você acha que o Nunes está agindo corretamente e não participar dos debates? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não iria, não. Porque é o seguinte, o debate, a gente já conversou sobre isso aqui. Ele dificilmente muda alguma coisa numa eleição. Porque ali são as duas torcidas, a torcida de uma, a torcida do outro. Se você perguntar pra um lado ou pro outro, venceu sempre o candidato daquele, do que o eleitor torce por ele. Então, e agora o perigo do debate hoje, o debate ele tem pouca audiência no horário. O perigo são os cortes. Depois são cortados pedaços e podem ali manipular uma edição e atrapalhar principalmente quem está na frente. E aí o Boulos até se complicou num debate que não foi o Nunes. Porque os jornalistas também apertaram ele, né, Jaburi? E ali nos recortes que a gente vê nas redes sociais, fazendo alguns contrapontos, né? O posicionamento do Boulos. Só uma observação, Caféu. Outra coisa interessante, claro que isso que você colocou, que o João pode comentar aí também, foi muito interessante. Inclusive o próprio Nunes, o que eu acabei de falar, recortou o debate. Que ele não foi. Que ele não foi. E está colocando na internet e está tirando o voto do Boulos. Então, confirma aquilo que a gente acabou de falar. Ou seja, ele se complicou sozinho. Sozinho, porque debate tem que ter muito, muito cuidado. É uma avaliação que tem que ser feita. É uma avaliação que tem que ser feita. E outra coisa interessante também, é que 60% dos eleitores dizem que o apoio do Lula e do Bolsonaro pouco importa na eleição de São Paulo. Então isso é muito interessante também. A campanha municipal se confirma que ela é mais focada nas coisas do dia a dia. E diante desses números aqui, o Lula não vai querer mesmo botar a cara dele porque ele sairia como derrotado. Ele vai terceirizar. Esse país não foi comigo, foi com o PSOL, né? Não é isso, Jabu? Ele vai encerrar a participação dele na eleição ainda hoje, passando por São Paulo. Porque domingo ele viaja aí pro exterior, uma reunião internacional. Mas é assim, vou, mas não vou, mas vai encerrar lá. Claro, porque ele tem um acordo com o Boulos que o ajudou na eleição passada, né? Ajudou bastante. Mas eu ia ressaltar, Kleber, esse aspecto de que a eleição paulistana, ao contrário do que se imaginava, não foi a eleição da polarização ou de Lula contra Bolsonaro, né? Aliás, pelo contrário. Mas aí tem a ver com o Marçal. Sim, tem a ver com o Marçal. Marçal é um fator novo. Mas eu acho que o Nunes jogou bem o xadrez. Ele não ficou colado numa posição de extrema direita, que poderia ter ficado com, se o Bolsonaro tivesse abraçado demais a campanha e não abraçou, né? E ele ficou ali no meio termo, acabou herdando votos da direita. E é o caráter conservador que o país atravessa hoje, né? Ele tem a máquina na mão, ele é conservador, mas não é extremista nem de um lado nem de outro. E eu acho que agrada o eleitor. Eu acho que acabou contribuindo também pra ele, primeiro, a entrada do Marçal forçou a barra pra indicar logo o vice. Ele tava em cima do muro com o vice, até que o Bolsonaro teve que dar o apoio e entrou. E também você tem o fato Marçal, que tirou muitos votos do Datena, tirou muitos votos da Tabata, tirou muitos votos do próprio Poulos. E aí foi uma identidade maior de centro-direita e mais a direita. Então o fator Marçal contribuiu pro Nunes, minha, e a rejeição toda que estaria no Nunes migrou pro Marçal. Aí você tem, na outra ponta, alguém extremado. Aí que complicou, né? Porque a pauta do PSOL sempre foi uma pauta mais extremada. E aí São Paulo vota, por vezes, na esquerda, mas no centro-esquerda. Se eu olhar Haddad, Marta Suplicy, quer dizer, são nichos diferentes. Eu acho que é essa a leitura. E aí a convergência disso tudo caiu no colo do Nunes e, obviamente... E some-se aí, antes do Kleber comentar, Kleber me permita, some-se aí o apoio do governador, que foi importante, né? E também seria o grande vencedor da Tabata. É um dos mais bem avaliados do país e isso tem um peso, evidentemente. Apesar de ter perdido um pouco o espaço com os bolsonaristas raízes. Muita gente que eu conheço, que é bolsonarista, falou, eu não voto mais no Tarcísio, né? Porque ele ficou muito dividido ao criticar o Marçal e tudo mais. Agora, é interessante que, em relação aos eleitores do Marçal, 77% agora... Eram 84%. Declaram voto no Nunes. Eram 84% e agora 77%. Exatamente. Ô, Júnior, como é que você viu lá em São Paulo esse fenômeno do Marçal, né? E você que tá na política... Quanto tempo você milita na política entre assessor de parlamentar e o seu mandato aí? Desde os 15 anos. Está com 18 agora, 3 anos, né? Quando eu comecei ainda como jovem aprendiz pelo CIPES aí. Os 15 anos, mais ou menos? Ah, dá mais, né? Com a idade você tá? 34. Ah, então, quase 20 anos. Quase 20 anos. E como é que foi a tua leitura em São Paulo? Não, o Marçal foi um, acho que é um furacão político, né? Ele chegou, ele chegou desarrumando tudo e ninguém sabia o que que iria acontecer. De repente, só que aquele furacão político, ele vai pra todo lado, né? Ele joga as coisas pra tudo quanto é lado. E você vê que aí, o próprio Kleber fala muito sempre isso aí, a respeito de você. A política, ela não perdoa, ela não engole erros, né? E os erros dele o prejudicaram bastante. Mas hoje você, o próprio estado de São Paulo é um estado um pouco mais conservador. A cidade de São Paulo, ela é um pouco diferente do interior, com certeza. Mas o eleitor, o Nunes, ele conseguiu agregar o eleitor do centro-direita, né? Ele conseguiu agregar. Você pega, eu acho que ele pegou até um pouco mais dos eleitores também, de ali um pouco mais de centro-esquerda, mas não extremismo. Igual você colocou, o pessoal é muito extremismo. O PSDB representa um pouco essa centro-esquerda, né? Esse centro-esquerda. Então, ele conseguiu ser aquela pessoa mais sóbria, aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa que dialoga. Então, o Nunes é aquele cara que dialoga com todas as bases, mas não com esse extremismo da esquerda, que no caso é o Boulos. Então, eu acho que o público do Marçal vem todo com ele, assim, eu acho que vai chegar no final, Kleber, vai ficar naquela. Entre ter o invasor, entre ter o extremismo da esquerda, prefiro, igual aconteceu, prefiro ficar com o Nunes. É o caso da plebiscito mesmo, né? Quer dizer, vou arriscar com alguém, eu permaneço com quem quer. Você vai ver no final, o eleitor, ele, na decisão final, ele pula para o lado que é mais tranquilo, que ele sabe que não vai ter tanta surpresa. Eu ia comentar isso mesmo, na esteira do comentário do Júnior. O eleitor, o Kleber vai falar melhor sobre isso, o eleitor tem juízo, né? Entre aspas. No final das contas, ele pondera. Ele não vai para um extremo e para o outro. O Bolsonaro, vamos relembrar aqui, o Bolsonaro perdeu a eleição pelos seus próprios erros, por atitudes mais extremadas, mais estridentes. O Bolsonaro, o Lula não ganhou a eleição. Aquela eleição era quem seria o reeleito, né? O Bolsonaro perde exatamente nesse nicho. Eu conheço muita gente, inclusive do meio empresarial, que disse, eu tinha temor que o Bolsonaro, continuando, ele fosse dar um golpe de Estado. Essa é a leitura que eles tinham, pela esticada de corda dele. Ele falou, e eu prefiro, esse empresariado, esses que estão ali mais no centro, à direita, falou, eu prefiro até não apostar nisso e migraram até para o Lula, por conta da, vamos, a previsibilidade do Lula e tudo mais. E as posturas ao longo do governo do Bolsonaro, né? Aquela questão da vacina colou muito forte nele, que ele negaria a vacina e etc, etc. Então, eu acho que o eleitor ainda, passa a eleição, eleição após a eleição, o eleitor ainda é prudente na hora do voto, né, Kleber? Dá para dar uma... E aí vai ter os nichos, né, dos percentuais, né? Os vinte e poucos por cento é evolucionalista raiz, os vinte e poucos por cento é lulista raiz, e aí você tem esse outro meio aí, né, o Kleber? Então, exatamente. O Café, eu estou aqui com Curitiba, tá? Tá bom, então só comenta aí, isso que nós te perguntamos, para você não deixar a gente no vácuo. Ah, então pergunta de novo, por favor. Ele fica entusiasmado com o celular dele, não presta atenção no programa. Não, eu estava mudando aqui de Curitiba, o resultado de Curitiba está bastante interessante. Eu estou vendo aqui que é um iPhone 16, último título. Não, não é não, não é não. Então vamos lá, o que está acontecendo em Curitiba? Vai para não te colocar em saia justo. Vamos lá, vamos lá, ó. Curitiba, o Pimentel, quarenta e nove, a Grêmio, né? Grêmio, quarenta e quatro ponto nove. E quando a gente vê só os votos válidos, o Pimentel alcança cinquenta e dois por cento e a Cristina, quarenta e sete vírgula oito por cento. Quarenta e oito, né? Para dar certo. Praticamente, é. Então, o que nós estamos vendo aí? Uma falta de estrutura muito grande dela, que está sem dinheiro, o dinheiro foi bloqueado do partido, ela conseguiu arrecadar. Porque ela foi outside, né? Ela foi uma jornalista que resolveu peitar o sistema. Sem hora na TV, inclusive. Exatamente. Sem tempo de TV e saiu lá de trinta e três por cento a trinta e um ali do primeiro turno. Ela tem a falta de estrutura é tão grande que ela não conseguiu ontem entregar em tempo o programa de rádio e TV do horário eleitoral. Ela está com um problema financeiro e sofrendo muito. Então, a Carmen Lúcia, a ministra, que sempre diz que defende a pauta das mulheres, segurou o dinheiro porque tinha um problema formal. O problema foi corrigido, mas mesmo assim ela segurou os dois milhões que tinham lá para ser liberado para o PMB, para o partido. De qualquer forma, o Pimentel está com trinta milhões, está com recurso à vontade. Que é apoiado pelo Ratinho Júnior. Pelo Ratinho Júnior. Então, ele recebeu doze milhões e meio e ela conseguiu arrecadar quinhentos e cinquenta mil reais. A Cristina é um fenômeno. Ela é uma jornalista conservadora. Ela era comentarista da Jovem Pan, depois da revista West. E ela sempre teve essa pauta, mas estão cobrando dela, inclusive, esse posicionamento que ela teve em relação ao Bolsonaro. Mas ela teve o apoio do Marçal, que acabou também abrigando e contrariando até essa recomendação do Ratinho Júnior. O Bolsonaro também demonstrou simpatia pela candidatura dela. É algo diferente na eleição. Porque é uma jornalista, tem uma leitura interessante sobre a cidade. Ela contratou, inclusive... Contratou não. Ela teve um grupo de voluntários que ajudaram na confecção do plano de governo dela. Ela reuniu ali, no meio universitário, vários players, vários profissionais que deram uma densidade. Lembrando que Curitiba sempre foi uma cidade vanguarda do ponto de vista do planejamento urbano. Ela lembra um pouquinho o Bolsonaro, o que aconteceu com o Bolsonaro voluntariado, participando da campanha. Eu acho que esse fenômeno dela é explicado pelo fato de que o eleitor sempre busca uma novidade. Porque a classe política continua desgastada. É que quando não tem a novidade, vai pelo tradicional. Vide Sueli Rosin. Bom, então. Vide a eleição da Sueli. Primeira eleição dela. E dá para trazer mais para próximo da oposição. Não teve uma novidade na oposição aqui em Bauru. Nenhuma novidade. Que área é conhecida? A rua é conhecida? O Gazeta é conhecido? Não havia uma novidade. Talvez se houvesse um nome diferente, um outsider aqui em Bauru, esse tivesse crescido e levaria a eleição para o segundo turno. E por aí está acontecendo isso também, a despeito de todas as outras variações que nós analisamos aqui, que tem peso também. Eu acho uma coisa interessante também citar aqui, que ela recebeu o apoio do Bolsonaro. Eu citei há pouco. Porque o... Justamente porque o Bolsonaro está muito bravo com o PSD, que é do candidato opositor, né? Que é apoiado pelo Ratinho. Pelo Ratinho. E o Kassab. Exatamente. Então, na verdade, o Bolsonaro tem um fenômeno interessante que está acontecendo, que a gente precisa observar. ele sai fortalecido, muito fortalecido agora, porque todos os candidatos que ele vem apoiando, a grande maioria, cresceu e está indo bem. Então, ele é alguém que sai muito fortalecido nessa eleição. E tem dois outros locais também que tem essa medida de força. Lá no Fortaleza, está pau a pau também. E no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. O Abílio é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Agora estou na dúvida aqui. Mas é em Cuiabá. Cuiabá é Mato Grosso, né? Você vê que essas eleições têm sido umas eleições de você ter a população junto na campanha. Você vê a campanha do Marçal, você... Militância, militância de pessoas que acreditam que querem se envolver na campanha. A dela, Cleber, você vê que a população também está envolvida como militância na campanha. É uma campanha diferente. Quando a população abraça a campanha, não fica aquela campanha de você pagar o cabo eleitoral, de você pagar as pessoas para estar na rua trabalhando para você. A dela é o contrário. É as pessoas que se voluntariam para estar na campanha fazendo. É aquela campanha de massa. Isso é uma campanha diferente. É onde a pessoa pega o seu material, a pessoa confecciona, a pessoa vai para cima... Acredita, né? Acredita. Então, é uma campanha diferente. É uma campanha de pessoas mesmo, de forma voluntária. E isso reforça, Júnior, a questão da identidade. Então, por isso que a coisa mais forte numa campanha é a mensagem. Quem é o candidato? Não é a quantidade de propaganda, o dinheiro que tem, claro que ajuda. Não é o currículo. O fato negativo. O fato negativo. O que funciona é quando há uma conexão. Por isso que a gente diz, eu costumo bater muito em cima disso. O voto é 90% emoção e 10% ração. E essa conexão, o Lula vem perdendo ao longo do tempo e o Bolsonaro foi conquistando. Só para ilustrar lá em Cuiabá, é o Abílio Brunini, que é aquele bolsonarista, tem 44% na Quest, contra 41% do Lúdio Cabral. Os dois estão ali. De que partido é o outro? Um é do PL e o outro é do PT. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Exatamente os dois que nós estamos falando aqui. Você comentou agora há pouquinho também de Fortaleza. Fortaleza também é PL e PT e os dois estão empatados tecnicamente. Então, eles possuem rejeições semelhantes. Então, ali não sabem o que vai dar. Tem rejeições semelhantes e estão empatados tecnicamente. Ali é o deputado federal André Fernandes, do PL, e o Evandro Leilão, do PT. Os dois estão ali. Exatamente. O André Fernandes, do PL, tem 50% e o Evandro tem 47,9%. Então, dos votos válidos, hoje, um teria 51%, que seria o porcento, o André, e o Evandro teria 49%. Ou seja, ali, no Photoshop, aquela coisa, ele tem que chamar o VAR lá. Em Fortaleza vai ter que chamar o VAR. Exato. E Belo Horizonte, que tem uma disputa acirrada também, é PL contra PSD. Bolsonaro contra Kassab. E ali está 46 para o PSD, o FUAD, e 37 para o Bruno, que é PL. E o Zema entrou na campanha, né? O Zema entrou agora apoiando também. Entrou. É, não sei que lado ele está. Eu estou vendo aqui só os números. O Zema é do novo, né? Eu não sei para que lado ele foi aí. Então, precisa ver quem está... Ele é contra quem o PT está apoiando. Então, tem que ver um pouco essa leitura aí. O Zema que deve ser candidato a Senado. A Senado. Ele está apoiando o Engler, né? O Engler. E... PL. Exatamente, exatamente. Ele falou que vai apoiar e ele é contra o PSD. Se posicionou contra o PSD. Bom, 8h21, Júnior. Então, daqui até o fim do ano, você acredita que a sessão da Câmara dessa semana acabou um pouco antes das 4h da tarde, né? Você acha que está um pouco mais assim, melancólico? Os temas mais relevantes aí não serão tão apreciados e a gente vai já ficar pensando na próxima legislatura para a gente voltar para o recorte local, para a gente finalizar o programa. Não, eu acredito que tem pautas importantes até o final do ano, projetos estruturantes que a cidade precisa, sim, desses projetos. Eu sou presidente da Câmara que eu não travo pauta. Sempre fui independente de ser projeto da situação da oposição. O projeto está pronto, eu coloco ele na pauta. Mas tem projetos importantes. Aliás, dentro desses projetos importantes, é importante a gente colocar, aproveitar o programa, né? Esse que cria os cargos de adjuntos e alguns assessores. Porque o prazo para a extinção desses cargos na prefeitura agora é no comecinho de novembro. 12 de novembro. 12 de novembro. Como é que vai ser isso lá? Certamente a oposição vai resistir à criação dos adjuntos, pelo menos. Vai ter que passar por todas as comissões. E ainda tem as comissões. Como é que vai ser isso agora? Vai ser uma loucura. Isso acho que vai dominar a cena até o final do ano na Câmara. Ou até novembro, pelo menos, né? João, eu acho que é um projeto que pode parar a prefeitura. Se esses cargos, eles chegarem do dia 4, dia 12, esses cargos não estiverem mais, essas pessoas não estiverem no cargo, você vai criar um caos na prefeitura. Porque tem diretor de departamento, tem diretor de divisão. Sim, mas a prefeitura não teria quem para substituir? São diretores de pastas. Vai ficar o secretário sozinho governando a pasta. Sim, mas não teria ninguém de carreira dentro do time? Ele está nesse cargo. Mas os cargos estão sendo extintos também, né? Ele está sendo extinto. Os cargos estão sendo extintos. Então não é uma questão de substituição só. Por isso é que é crucial esse projeto. Não vai existir o cargo. Se não vai existir a responsabilidade, qual servidor que vai querer ocupar aquela responsabilidade sem a remuneração do cargo? Se não fosse só isso, eu acho que ainda haveria até um consenso na Câmara. O problema é que a prefeita colocou os adjuntos que o Andrézinho chamou de jabuti lá no jornal. Exatamente. E aí é que vai gravar. Aí é que pode gravar. Aí que eu acho que tem que ter agora é a responsabilidade de sentar, ver o que é de suma importância, ver aquilo que faz a máquina girar, e você tem que ter a responsabilidade, tanto de um lado quanto do outro, não ter o excesso, mas também não deixar a máquina parar. Esse bom senso é o caminho. Eu sempre acho que o bom senso é o caminho. Até porque a eleição acabou, né? A eleição acabou. Acabou a eleição, agora o que a máquina precisa. E aí que fica em jogo é essa coisa. Ah, acabou a eleição, então eu ponho esse pacote de questões, e a cidade tem outras prioridades. Aí põe tudo no mesmo pacote e pode criar esse problema mesmo. E também não pode ter aquela situação, ah, acabou a eleição agora e não vou deixar mais a cidade andar. Não, nós temos responsabilidade até dia 31 de dezembro. O que é fundamental para a cidade? Isso aqui é o fundamental, isso é o que necessita para a máquina rodar. Então não precisa ter o excesso, mas também não vamos parar a cidade. Então você tem que ter o bom senso de sentar na mesa. É um bom encaminhamento. Um bom encaminhamento. Eu acho que tanto a oposição quanto a situação sabe disso. A gente quer o bem da cidade. Aquilo que nos aproxima é maior do que aquilo que nos afasta. Então vamos pensar na cidade e não vamos deixar a população sofrer. O que é importante? Tira os excessos, tira os jabuti, mas também não precisa deixar a máquina parar. Não vamos chutar a ponto de deixar a cidade estourar e não ter o serviço básico funcionando. Então acho que é isso. Agradecer a todos, agradecer a oportunidade. Sempre que tiver esse convite faço questão de estar presente. Agradecer. Não posso deixar de agradecer o Dr. Marcos Cabelo, o médico que tem cuidado da minha família. Dr. Marcos, aquele abraço. Tem um parto aí logo, logo. Tem um parto pela frente, nove meses chegou, posso te ligar a qualquer momento, senhor, por favor. Ele mandou um abraço para você, que ele está nos acompanhando. Ô Júlio Rodrigues, obrigado pela sua participação, parabéns pela reeleição e por esse posicionamento teu de bom senso. Um bom dia para você, Jaburo. Um abraço, até a semana que vem. Bom dia, bom final de semana. Kleber. Bom dia, um ótimo final de semana para todos. Muito bem. Vamos lá. Sem problema, tá tranquilo, tudo em casa. Vai ter que pagar um notebook novo para o Kleber. Vamos lá, então. O Café com a Política volta na próxima sexta-feira e na segunda-feira eu bizarro com o Colim. Estamos aqui no Cidade 360. Para você é uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro marcado novamente na segunda-feira, às seis da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Café com a Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.